Boa noite. Qual o tamanho dessa vitória? Um jogo difícil, a gente percebeu ser muito agitado na beira do Dermado dentro do jogo, o tempo todo gritando, orientando, pedindo a atenção dos jogadores. Um gol no final do jogo. A vitória, ela representa o quê aqui em Goiânia diante de um rival direto contra o Revaixamento, Marcelo? Primeiramente, boa noite. Representa o tamanho do Santos, representa o que esses jogadores estão fazendo pelo clube, representa a sinergia que todos estão dentro do mesmo espaço, na mesma bolha, querendo um resultado só. Pelo que eles estão trabalhando, pelo que eles estão concentrados, há dois dias atrás já estamos aqui em Goiânia, amanhã já concentramos de novo com o Clássico, então assim, nada é por acaso. O trabalho está sendo muito bem feito, o pessoal de fora também está dando uma retaguarda de primeira linha, o Galo comandando isso aí, não tem nem o que falar. Está sendo primordial para esse momento crucial da equipe, do clube. Cara, é um concorrente direto, sabíamos que era uma final, como era com o Cuiabá também. O importante é somar pontos, foi o que eu falei lá. Jogamos muito com o Red Bull e não conseguimos nenhum ponto. E com o Cuiabá não jogamos tão bem, mas a equipe mostrou uma vontade muito grande e empatamos com uma equipe dificílima que é o Cuiabá. E hoje aqui, contra uma equipe também muito difícil que é o Goiás, sabíamos que iríamos sofrer um pouco na bola aérea, mas os jogadores entenderam aquilo tudo. Não tivemos nem treino também, tivemos só que falar em vídeo, em preeleição. A molecada está de parabéns, acho que os jogadores estão muito atrás daquele objetivo. E nós estamos fazendo de tudo e mostrando para eles, eles estão aceitando e estão fazendo o que a gente pede e está sendo primordial para esse momento crucial. É uma vitória maiúscula que não ganhamos absolutamente nada ainda. Temos ainda muito que chegar no campeonato, estamos ainda numa situação um pouco delicada e estamos muito pé no chão. Trabalhar, continuar trabalhando, comemorar hoje a vitória sim, que foi difícil, mas a partir de amanhã já pensar no São Paulo, que é um jogo difícil em casa. Marcelo, vou não enxergar o dado, já é. Queria que você falasse sobre o Furc, ele faz gols decisivos contra o Bahia, contra o Grêmio. Agora esse jogo, esse jogo aqui no finzinho que dá a vitória para o Santos, qual é o peso dele nesse elenco? É a estrela que ele tem, a importância que ele tem, já que o titular dele é o Marcos Leonardo, que é um cara importantíssimo também para o Santos. O quão bom é para você ter esses dois jogadores no seu elenco, para essa posição? Ah, é importantíssimo, né? O Marcos Leonardo é um jogador que já já vai estar na seleção brasileira, um cara que está mostrando aí com 13 gols no campeonato o seu valor. Aí o Furc foi uma contratação assim, muito acertada, muito assertiva, porque se trata de um grande jogador, um jogador que era ídolo no seu clube e veio para cá com muita humildade, sem nenhum tipo de vaidade, trabalha muito, duro. Se ele joga 5 minutos, se ele joga 20, se ele sai jogando, é a mesma pessoa, o mesmo profissional. E isso que acontece com ele nada mais é por tudo que ele faz no dia a dia, o que ele trabalha, o que ele busca, o que ele está junto com todos, mesmo estando de fora às vezes, pelo bem do Santos. E ele está de parabéns porque ele trabalha muito e está aí para esses momentos. Se foram dois ou três, mas graças a Deus o Furc, não só ele, como todos também que estão entrando na equipe, estão dando conta do recado. A equipe hoje jogou, taticamente falando, uma bela partida de primeiro tempo até o pessoal começar a cansar pela distância curta dos jogos. E quem entrou também foi muito bem, então só tenho que agradecer a esses jogadores. E também mandar, esqueci, esqueci não, vou falar agora. Minha mãe me pediu tanto, hoje ela está fazendo 82 anos. E ela me pediu essa vitória e a vitória veio. Dona Amélia está lá comemorando e muito feliz, não só ela, como toda a minha família. E essa vitória é para ela e para essa torcida do Santos maravilhosa que sempre nos apoia. Marcelo, boa noite, Natália. Agora há pouco você falou do Marcos Leonardo e hoje surgiram mais notícias de sondagens em relação ao Marcos Leonardo. A gente sabe que é um jogador muito procurado no mercado. Como que tem sido a sua conversa com ele para ele manter focado nessa reta final tão importante do Santos? O Marcos Leonardo passou por esse processo já quando começou aquela história da Roma, né? E ele viu o David Washington saindo, realmente ele ficou, lógico, um jogador do nível do Marcos Leonardo. Com certeza ele vai estar na Europa e não vai demorar, entendeu? Vai viajar já, já, né? E ele colocou na cabeça que ele precisa fazer o melhor para o seu clube. E ele está fazendo aquilo que é de melhor. Ele está bem centrado naquilo que tem que fazer. Ele sabe muito bem o que está fazendo, o que ele está trabalhando, o que ele está buscando. E isso vai coroar o final de ano dele e para ele ir para uma grande equipe. Eu não tenho dúvida disso. Mas ele tem sido exemplar também, como no dia a dia, deixando de lado essa situação, que é uma situação boa, mas não está criando nenhum tipo de expectativa. Ele está muito centrado no dia a dia do clube e muito focado para essas cinco partidas finais. Boa noite, Marcelo. Felipe André da Rádio Bandeiras Goiânia. Você falou sobre o assunto de família, né? Você estudou sua mãe e aí quando acaba o jogo você pega o celular, volta programado, faz uma chamada de vídeo, me pareceu com a sua esposa. Com a minha mãe. Foi com a sua mãe. E eu queria perguntar exatamente sobre isso, né? Porque o momento delicado que passa elenco, que passa comissão, que passa todo mundo, uma sequência de jogos, qual é o tamanho do suporte que uma família pode dar dentro para você, para jogadores, ou qual o tamanho dessa importância? Não é tudo, né? Família é tudo para a gente. Porque o momento é muito delicado, né? Pegamos a equipe com 21 pontos, precisando de 24. Eram 15 jogos para conseguir oito vitórias, né? E hoje conseguimos 20 pontos já, se não me engano, né? Em 10 jogos. Então, assim, a família é o suporte, não só nós, como dos jogadores passaram momentos muito delicados, mas todos muito perseverantes, muitos lutadores. E eu prometi para ela que se Deus quiser ter essa vitória hoje, eu fiz questão de mandar o ligado de vídeo para ela. Ela está super feliz, está na festinha dela lá com as amiguinhas dela. E, pô, estou muito feliz, cara. Muito feliz pelo clube, muito feliz pelo nosso dia, por tudo que está acontecendo no nosso dia a dia, sabe? Não tem como dar errado quando as coisas é de coração, quando as coisas é de quem quer fazer direito, sabe? Quem não tem vaidade, quem não tem nenhum tipo de... De vaidade, que eu digo assim, né? É bem simples as coisas no nosso dia a dia, sabe? Um mais um é dois a vida inteira. E, né? O Galo está aqui, a gente fala porque é importantíssimo o dia a dia. Não só o Galo, o Maradei. Então, a gente está vindo direto nessa empreitada porque ninguém acreditava na gente, né? Nós fomos para Salvador e ninguém acreditava. Ninguém. Ninguém. Conseguimos a vitória em Salvador, depois Vasco, depois Palmeiras e tudo começou. E a molecada aceitou cair de cabeça nesse final de campeonato. E isso é para eles. Estou muito feliz por eles porque eles são muito dignos de estar vestindo essa camisa. Ô, Marcelo, eu quero perguntar sobre a classificação porque o Goiás deixou o campo com o sentimento que dificilmente vai escapar do rebaixamento. Seriam três. Fica só mais uma vaga aí na Série B do ano que vem. O Santos com mais uma vitória, 44, você acha que ele está livre? Não, o Santos, ele sabe muito bem da sua situação. Foi uma vitória importantíssima. Só que o que você fala sempre, a gente não faz projeção nenhuma. A gente vai de jogo a jogo e a gente sabe o número que a gente precisa. A gente não quer parar nesse número, quer buscar, de repente, com o pezinho no chão, alguma coisa a mais, mas sempre sabendo que estamos numa situação delicada. Temos que trabalhar bastante, com muita humildade e muito comprometimento para que a gente definitivamente saia dessa situação. Marcelo, eu queria que você falasse um pouco do jogo em si, né? Claro, a vitória, tudo fica ótimo, né? Importante o resultado. Mas no primeiro tempo a gente percebeu você muito agitado ali, conversando com o seu setor defensivo. O que estava te incomodando naquele primeiro tempo, aparentemente com os jogadores da linha de defesa, o João Paulo quase não foi ameaçado durante o jogo. Porém, o ataque também demorou talvez para criar situações, para ameaçar o gol do Tadeu, ao menos para quem estava de fora. Essa foi a impressão. Você teve essa impressão? Você conseguiu entender o que se passou com esse Santos para demorar tanto para agredir o adversário? Ah, sim, né, Felipe? Eu acho que a questão não é nem demorar tanto. Sabíamos que tinha um adversário difícil aqui em seus domínios, né? E que o forte do Goiás é a bola aérea. E eu não estava falando da minha linha defensiva, que hoje fez uma das melhores partidas no clube. Entendeu? Eu estava falando principalmente para o nosso lado, tanto o Nonato como o Jean, fechar esse cruzamento, né? E que a gente baixava o Rincón na linha de dois para fazer até uma linha de cinco lá atrás, porque tem o menino lá, o Babi, é excelente cabeceador, e a gente procurou fechar esses cruzamentos, que foram muitos, até de faltas e tudo. E no contra-ataque, cara, acho que faltou um pouco de ansiedade para querer até no primeiro tempo ter feito um gol, que a gente teve dois ou três contra-ataques. Mas assim, cara, procuramos deixar esse ente no intervalo, acalmá-los, tirar a ansiedade. Sabíamos que ia ter que marcar muito, como marcamos. Então também entrou o Lima, o Nonato foi até onde deu. O Lima entrou muito bem, também pelo lado de lá. O próprio Mendoza entrou, vai ficar com o Marcos Leonardo na frente, depois veio para a beirada aqui, deixamos só o Furco. Então assim, o planejamento foi traçado e graças a Deus bem executado. Quem está entrando está dando conta do recado e tivemos uma ausência sentida do Soteudo. Imagina o Soteudo num jogo de hoje com esse monte de contra-ataque, né? Mas assim, posso reclamar não, cara. Se a molecada jogou hoje aí, está de parabéns, a gente se esforçou muito, sabe como o jogo era delicado e graças a Deus a gente conseguiu o nosso objetivo, que era a vitória. A última. Marcelo, para o jogo do São Paulo, aqui hoje você teve vários espaços, quase um time inteiro. Para o jogo contra o São Paulo, Soteudo e o Dodô talvez volte, como está a situação deles e como você já está pensando esse jogo? Então, para hoje, já para hoje, a gente não teve nenhum tipo de treinamento ontem, só fomos lá só para dar uma mexida no pessoal, o pessoal que jogou ficou sem fazer absolutamente nada, até no CT do Atlético-Goianiense, nos emprestou as instalações todas, foi maravilhoso, a recuperação foi muito produtiva pela estrutura que tem o Atlético-Goianiense, até agradecer lá o seu presidente. E para hoje já foi difícil, nós temos dois dias de novo para conseguir ir para um clássico, então a gente vai esperar até o último segundo, amanhã a gente já concentra de novo, a diretoria está fazendo de tudo, hoje voltamos de fretado para São Paulo para diminuir ainda mais esse tempo, aumentar esse tempo mais de descanso para os jogadores, amanhã eles vão ter o dia de folga e a noite já volta para o CT para a gente concentrar, já para treinar no sábado de manhã e ficar para o jogo de São Paulo. Obrigado. Obrigado, gente. Obrigado a todos. Obrigado.